E hoje, um papo sobre política, né? Nós entrevistamos já desde o começo do ano, tivemos aí algumas interrupções por conta da pandemia com os pré-candidatos à Prefeitura de Campo Grande e hoje a nossa conversa é com o deputado federal Dagoberto Nogueira, pré-candidato do PDT à Prefeitura da capital. Dagoberto, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo ao Rádio CBM. Inês, eu que agradeço a oportunidade, é um prazer estar conversando com todos os seus ouvintes da CBN. A sua pré-candidatura representa de alguma forma um contraponto à atual administração? Olha, eu, logicamente, que que pra gente pra fazer com uma campanha, eh, nós temos que ter algum objetivo. Ninguém vai fazer campanha e dizer que é favorável ao atual que governo. Eu não quero fazer uma uma campanha eh radicalizando o o debate político, mas eu quero fazer uma campanha mostrando que nós podemos ser melhor. Eu acho que a experiência administrativa que nós temos, se você for pegar e e antes de nós conversar, eu tava falando sobre essa questão aqui do DETRAN, que é o que marcou muito, né? Eu peguei, era um órgão arcaico, deficitário, eh eu me lembro naquela época, eh, quando você saía fora do estado, ninguém aceitava a carteira de habilitação do estado, não aceitava documentos, ninguém comprava carro aqui, porque era, era, os documentos eram constantemente falsificado, aqui tinha um um tal de suspender multas, eu não sei se você vai lembrar disso, você vendia um carro, aí a pessoa comprava esse carro, quando ia passar pro nome, essas multas voltava tudo pra, pra o sistema, e às vezes tinha mais multa no no carro do que o valor do próprio carro, então era um descrédito total e muitas denúncias de corrupção, pra você ter uma ideia, eu demiti cento e cinquenta e sete funcionários por corrupção no DETRAN, e tanto é que quando eu peguei, eu com seis meses depois, ele já era altamente lucrativo, né? É, é, ele de deficitário, naquela época, eu, nós arrecadava em torno de um, de um milhão e seiscentos e tínhamos dois milhões e duzentos de gasto, eu fiz uma campanha de arrecadação, porque tinha muitas multas, eu parcelei essas multas e depois, quando você estanca a corrupção, o dinheiro começa a entrar e e começa a render. Me rendeu tanto recurso, que eu informatizei o DETRAN no estado inteirinho, né? É, eu trouxe a carteira de habilitação pra ser impressa aqui no estado, antes era feita no Rio de Janeiro, na minha época, você fazia o exame e eu entregava na hora. Eu, eu vi dizer que agora tá entregando em uma semana, quer dizer, vinte anos depois, né? Retrocedeu ao que nós vemos há vinte anos atrás. Eu transformei ele do pior no melhor DETRAN desse país. Eu recebi três anos consecutivos o prêmio da, da BDETRAN como o melhor DETRAN e nós transformamos um modelo para o resto do país. E, e, e era o, eu não sei se ainda é isso ou não, mas na época era o único DETRAN que tinha dois sites. Eu instalei um em Campo Grande e outro em Dourados e nós imprimimos carteira de habilitação tanto Campo Grande como Dourados e todo, era o único estado do país que tinha todos os municípios informatizados. E eu coloquei o código de trânsito dentro do, dentro do sistema. Então, era impossível de você fazer alguma coisa errado que o próprio sistema bloqueava. Então, aí o DETRAN passou a ter uma, uma legitimidade lá fora, as pessoas acreditavam na, é, no nosso DETRAN e e os documentos daqui que aquilo que era rejeitado passou até, até uma certa preferência. Pra você ter uma ideia, eu, eu peguei processos aqui e e nós descobrimos de carros que eram legalizados, carros importados, caros e com muitas autoridades compraram dessa, dessa garagem, que tinha nota de peixe vindo da, do Chile, como se fosse salmão e aí apagava onde era o salmão e botava Ferrari, BMW, Mercedes, Porsche e só carros caros, né? E e nunca foi checado com a Polícia Federal isso, nunca foi checado com a Receita Federal, simplesmente juntava aquela nota falsa e grosseiro, porque nós percebemos aquilo, eu mandei pra Polícia Federal e pra Receita Federal e e até hoje, eu não sei se ainda tem isso, mas na minha época eh não imprimia nenhum documento eh de carros importados que vieram sem com que a Receita Federal desse o ok e a e a e a própria Polícia Federal só depois disso é que o documento foi impresso e aqui muitos deputados inclusive conselheiros de tribunal de contas eh pessoas importantes compraram dessa garagem de boa fé, logicamente, né? Que eu não sabia que o que o carro era era um que teve seus documentos falsificados, então era tanta coisa, né? Mas nós conseguimos fazer uma uma revolução, aí depois eu fui pra Secretaria de Segurança Pública, eu saí que do Detran eu me elegi deputado estadual, nós fizemos um trabalho tão forte, foi tão tão bom e era tão notório isso, que eu só perdi as eleições pro pro deputado Rigo, que era o presidente da Assembleia dentro do meu partido e de sete deputados eu fui o segundo mais votado em função do trabalho que nós tínhamos feito e a população tinha reconhecido isso e me transformou eh como o segundo deputado mais votado e e como eu disse só perdi pro Rigo, que era o presidente da Assembleia e aí depois disso eh eu não fiquei como deputado, eu fui secretário de Justiça e Segurança Pública e também dei conta do recado, eu fiquei por um ano e dois meses só na Segurança Pública e todo mundo pensa que eu fiquei um tempo muito grande, porque nós é uma uma revolução tamanha lá também que nós estávamos com os índices muito alto de de violência aqui e e naquela época eu 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 percebi que o único mecanismo que eu tinha de parar aquilo era criar a lei seca ou ou seja eu queria responsabilizar, você vê que ninguém tratava de lei seca, depois veio uma lei seca diferente, mas eu naquela época eu já foi foi um mecanismo que eu encontrei, porque tinha muitos botecos de ponta de vila e que essas conveniências, as pessoas ficavam servindo bebida e não tinha nenhuma responsabilidade com aquilo que tava fazendo. Eh o cara lá no boteco brigava com o outro, passava a mão na faca, enfiava na barriga do outro, o dono do bairro só ligava pro bombeiro, mandava vir buscar o corpo e ficava por isso mesmo, tinha nenhuma responsabilidade. Então, tudo tudo bem, você quer funcionar até de madrugada, vai servir bebida, mas vai ter que pôr segurança. Se não botar segurança, não atender os critérios que nós colocamos na lei, não vai. Nós tínhamos de de vinte e vinte e seis, vinte e sete, homicídios mês, caiu pra dois, três. Quando caiu, aí todo mundo queria ficar dono da lei, antes todo mundo era contra. Os vereadores aqui tivem muito, muito problema pra aprovar a lei em Campo Grande. E aí depois não, todo mundo queria dizer que era dele, porque ela deu um resultado fantástico e uma coisa que ela atingiu, que eu não enxerguei na na época, assim que na época não, antes dela ser implantada, foi a violência no lar. Porque essas pessoas naquela época como hoje, estava, tinha um índice de desemprego muito alto. E as pessoas bebiam e chegavam em casa, espancavam mulheres, espancavam filhos, os filhos saiam em defesa da mãe e nós tínhamos em torno de setenta ocorrências dia, em função disso. Isso caiu também pra três, quatro ocorrências. Então, nós, a gente queria atingir essa questão do do homicídio, né, dessa violência que tinha, desses pegas que tinha e a gente acabou atendendo uma uma outra situação que era essa essa violência aqui no lar. Isso, aquilo que eu falei, diminuiu drasticamente os números mensais que eu acabei de passar, mas foi assim, deu muita repercussão também com o nosso trabalho. Nós tivemos vários enfrentamentos aqui, aquela época estava se organizando essa questão do crime organizado, comando vermelho, comando da capital chegando aqui, aí eu trocando de preso, eu sendo ameaçado de morte, porque eu também não queria que os presídios nossos tivessem esses chefes, né? Então eu ficava trocando com o Paraná, com o São Paulo e isso acabou também amenizando bem os nossos presídios. Eu, quando eu entrei, eu estava com um problema em Corumbá, eu entrei aqui no dia, no outro dia teve uma rebelião em Corumbá e lá fizeram aquele monte de colchão assim que queriam queimar os colchões, tudo ali no pátio e aquela, aquele rolo danado, aí eu dei uma entrevista na rádio, falei, olha, se eles queimarem esses colchões, pode até queimar, mas enquanto que eu for secretário, eu não culpo um colchão, vai dormir tudo no chão e e vou agir com muito rigor e não adianta achar que a gente não vai eh que a gente vai abaixar a cabeça e que com marginal nós temos que agir com é com rigor e essa entrevista como todos eles tem rádio dentro da da das celas foram lá pegar os colchões, cada um recolheu, ninguém botou fogo, mais nada quiseram, as lideranças quiseram conversar comigo, entrei e conversei e acabei lá com a rebelião e aí o eu na hora que eu falei isso, que eu não ia aqui, ia dormir tudo no chão e que que eu também sabia fazer o enfrentamento eh eu fui até criticado por algumas pessoas da UAB na hora me ligando lá na rádio e e eu fiz aquilo que era uma estratégica minha até né? E aí depois quando viram que o resultado de tinha dado certo enfim a gente eh eh aonde passou pelo executivo vim pra secretaria de produção também onde eu fiquei um ano e dois meses também esses tempos atrás quiseram comparar dois secretários eu não vou dizer o o outro porque nós éramos candata deputados e aí pegaram os nossos números do número de empresa que eu trouxe todas quase todas noventa por cento dessas usinhas de óculos de açúcar foi eu que trouxe para o Mato Grosso do Sul que eu eu que fiz feira eu que fui atrás disso essa indústria de 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 celulose que tem lá em Três Agoas eh o primeiro contato fui eu que fiz depois eu levei o governador que era o Zeca a Simone que era a prefeita aí nós fomos lá nos Estados Unidos acabamos trazendo pra cá naquela época que chamava paper né e e porque eu via que aquela região ali tava subdesenvolvida era uma região de ali ribas do Rio Pardo Água Clara até Três Agoa era uma região muito arenosa então você não tem como plantar grão não tem como dar nada ali é só eucalipto mesmo tanto é que você viaja hoje você já pega aqui na saída de Campo Grande até Três Agoa é só eucalipto. Deputado com base nessa trajetória que o senhor citou pra gente aqui e eu tava aqui ouvindo atentamente todas as trajetórias como o senhor enxerga capital hoje qual seria por exemplo a prioridade do Dagoberto hoje pra Campo Grande? Olha eu acho que Campo Grande nós temos que consertar eh nós temos que mexer muito na nessa questão da saúde a saúde ainda vai mal Campo Grande eh lógico que não é fácil isso isso precisa de muito dinheiro mas também tem que ter eh essa essa criatividade de você fazer esse funcionário não é possível por exemplo nós estamos numa em plena pandemia e estão fazendo aqui em torno de trezentos testes por dia só sendo que Dourados tá fazendo mil e duzentos aí lá mas Dourados tem mais do que aqui não é que Dourados tem mais do que aqui é que Dourados faz teste então se não fizer teste você não vai identificar a doença e ela pode propagar há muito tempo o Martins fez uma coisa muito boa aqui no início o prefeito enfrentou isso fechou aquilo que tinha fechar e eu tinha uma certa preocupação dele ficar ouvindo o nosso presidente que não tem muito compromisso com a vida e e e desprezava essa 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 pandemia né como despreza até hoje então eh havia assim uma preocupação nossa de que os governadores e os e os prefeitos como não havia uma uma participação do governo federal os prefeitos e vereadores tinha que assumir essa responsabilidade e nós lá no congresso nós eh fizemos eh leis projeto pra poder dar essa guarida pra esse prefeito e para os e para os governadores e o Martins fez bem isso mas eh a gente tem que impor essa disciplina e tem que porque a gente sai rápido você vê os países de primeiro mundo onde as pessoas tinham até o eh eh o hábito de de usar máscara de de ter mais disciplina que o brasileiro tem muita dificuldade pra 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 aceitar essas coisas né mas eh esses esses outros países eles enfrentaram e hoje já estão voltando à normalidade e se nós não encararmos isso como uma coisa que é uma pandemia por isso que chama pandemia né? Se nós não entendemos que isso é uma eh é muito grave nós nunca vamos sair disso cada vez que chega no pico a hora que começa a baixar quer dizer já já os bares estão lotado boate eh jogos e aí começa a propagar tudo de novo enquanto que nós não tivermos essa essa vacina né? Então nós temos que ter cuidados e aí manter o distanciamento manter a máscara nós temos que ter rigor ou nós vamos ter rigor pra sair rápido da crise ou vamos ficar nessa crise muito tempo. Deixa perguntar sobre uma possível coligação né? Hoje os partidos estão em possibilidades de fazer coligação pra vereador pra compor chapa né? Porém eh no caso do majoritário é possível que o PDT faça alguma coligação pra indicar o vice por exemplo? O que que tá sendo tratado do ponto de vista de PDT e da Goberto Nogueira? Bom nós ainda não começamos ainda conversar com os demais partidos eu acho que era primeiro nós temos que decidir a a a candidatura do PDT e se já tá certo que o PDT vai ter candidatura própria. Aí eh eh quem são os eventuais candidatos. Então nós começamos a discutir primeiro eh quem que seria e e a e as condições de pesquisa e etc pra gente poder definir eh quem que seria esse candidato. Só depois disso é que nós vamos tratar dessas coligações. Por quê? Até porque eh eu percebo com com o ministro Barroso hoje já já dá uma declaração dizendo que provavelmente vai ser adiado a as eleições e eles definem isso acho que nessa semana. Então até o final da semana nós já vamos saber qual que é o dia dessas eleições e provavelmente vai ser em dezembro e se for em dezembro então você tem muito tempo pra isso ainda. Então quanto mais nós segurarmos isso eh o o importante para os partidos agora era fazer a chapa de vereadores. Nós fizemos chapa completa até com um número maior tanto de mulheres como de homens alguns nós vamos ter que conversar pra pra gente ver com quem que nós ficamos porque nós passamos o número necessário. Ok. eu conversei com o Dagoberto Nogueira deputado federal pré-candidato do PDT a prefeitura de Campo Grande deputado muito obrigado pela entrevista tenha um ótimo dia. Olha eu que agradeço a oportunidade e dizer que eu sou a sua disposição quando quiser conversar conosco também nós estamos tendo as nossas sessões normalmente lá no Congresso Nacional eh as sessões elas estão sendo via internet online e nós estamos votando tudo quer dizer hoje alguns avanços que nós tivemos nessa fase de de pandemia deve-se muito ao Congresso Nacional porque nós estamos perante um governo que não tem nenhuma proposta para esse enfrentamento né e o Supremo Tribunal Federal também garantindo com algumas decisões pra que o Brasil não seja aprofundado numa crise tão elevada como tava desenhando aí o início da pandemia você vê que os dois países que não acreditaram que são os americanos que tem um outro doido lá e e também eh eh não acreditou na na pandemia e e hoje é o primeiro lugar né é de mortos e de casos e o e o Brasil que tem um um outro insano também né é o segundo colocado então infelizmente essa é a dura realidade e dessa desses líderes que não tiveram compreensão da dessa pandemia e e com isso levou o seu país com tantos mortos com com tantas perdas como nós estamos assistindo. Deputado mais uma vez obrigado, bom dia. CBN Campo Grande, oferecimento Unimed Campo Grande, cuidar de você, esse é o plano, em Centro Universitário Unigrã Capital, somos os melhores, somos Unigrã. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto